Pessoal, hoje a Gipa Dicas vai mostrar pra vocês o Mandacaru Casa Nordeste que fica aqui na esquina das ruas T22, que é essa onde está o carro vermelho com a rua São Paulo, certo? Esse aqui é o Mandacaru, a casa mais nordestina de Giparaná vocês vão ficar impressionados com a culinária desse lugar e a bodeguinha que tem ali dentro quero mostrar pra vocês, a família aqui já está desfrutando de uma picanha de sol deliciosa vou mostrar pra vocês aqui, ó a gente já separou aqui alguns itens que a gente só encontrava até então lá no Ceará doce de caju, rapadura com coco rapadura de castanha de caju, que é uma delícia e essa cajuada aqui que fazia muitos anos que eu não comia encontrei aqui no Mandacaru e aqui a família já está desfrutando de um baião de dois tá gostoso, Antônio, a carne? ah tá, você não comeu a carne ainda não? e essa picanha aqui, galera, deixa eu pegar um pedaço aqui pra mostrar pra vocês, ó olha essa picanha aqui, ó de sol, uma delícia bom Cissa? e essa aqui é a casa, gente, ó lugar gostoso, aconchegante os banheiros limpíssimos dizem que se você quer conhecer uma cozinha de um restaurante você conhece pelo banheiro, né? e esse banheiro é super limpo, né Antônio? cheiroso e tem até uma curiosidade aqui, ó em caso de emergência, quebra em vidro ó lá, pra você se limpar com sabor de milho bem nordestino, né? muito bacana o lugar aqui, ó vou mostrar mais pra vocês o atendimento sensacional e aí, guerreiro? tá bom? ó, esse é o salão vou já entrar ali na bodeguinha mas antes eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó painelzinho pra tirar foto um monte de, ó coisinhas da terra olha aí, ó a boneca show de bola, né? na moradeira e tá aqui as famílias vêm, ó que discutam de uma bela comida nordestina aos sábados tem música ao vivo no almoço todo dia tem buchada de bode cardápio sensacional eu vou mostrar pra vocês agora a parte aqui da da bodega aqui parece que você tá naqueles mercados nordestina lá de Fortaleza por exemplo mercado São Sebastião tem muita coisa pra turista então tem aqui, ó muitos souvenirs muitas cachaças tem cachaça importada aliás, cachaça tipo exportação, né? cachaça premiada também sensacional aí tem aqui, ó muitos itens de decoração aqui tem um monte de rapadura, gente ó, tem rapadura aqui de 8 reais baratinho beleza? aí aqui tem as bolachas tipicamente nordestinas ó castanha de caju olha que maravilha ó lá bolacha bolacha sete capas, ó delícia só quem é nordestino sabe e conhece melzinho, ó ó lá decoração bem nordestina ó tudo quanto é doce doce de caju e de goiaba em compotas, ó bananas passas caju passas aqueles doces que eu mostrei pra vocês a cajuada, a bananada, ó muito bom completinho e a gente tá se sentindo no nordeste aqui em Jiparaná sensacional o lugar, né? ó algumas cachaças aí premiadas e esse é o mandacaro tem um cachaçinha de alambique aqui que eu recomendo demais que você experimente com mel é uma delícia nas bebidas nordestinas aqui o que a gente vai encontrar, ó cajuína São Geraldo que é o refrigerante de caju mais tradicional lá do Ceará tem um monte aqui, ó um andar só dele Guaraná Jesus também outro andar só dele aqui cajuínazinha original que é aquela sem gás, né? não é refrigerante aí, ó parte aqui das iguarias do nordeste que a gente encontra aqui no Mandacaro legal, né? Música Música